Como fazer um destralhe no seu guarda-roupa e renovar o seu estilo, atualizar o seu estilo com o que você já tem? E claro, como fazer um destralhe sem causar aquele efeito rebote? Sabe aquele efeito quando a gente manda as coisas embora, doa ou se arrepende ou fica com vontade de comprar e entra num ciclo péssimo, terrível e muitas vezes consumista? Eu sou a Renones e estou aqui para a gente bater um papo hoje de inteligência financeira, inteligência de organização, organização do seu guarda-roupa, por quê? Porque nós gastamos muito com roupa, né? E gastamos muitas vezes errado. E o que acontece? É claro que se vestir bem é bacana. Eu costumo dizer para vocês que a nossa roupa fala. Nós conseguimos comunicar muito do que somos conforme nos vestimos. A questão é a seguinte, dá para comprar bem, dá para se vestir muito bem e dá para usar o que nós já temos de formas diferentes. Sabendo o quê? Através do nosso estilo. Sabendo que quando a gente conhece o nosso estilo, quando a gente conhece as formas diferentes de se vestir, nossa, a gente consegue conquistar o que a gente quiser. Então, bora falar sobre isso? Bom, meus amores, é o seguinte, eu separei para vocês várias dicas práticas e um passo a passo para a gente colocar a mão na massa aí nos próximos dias. Estamos numa fase de renovar, recomeçar, de começar do zero, montando novos looks, pensando em como ser diferente, como melhorar. E o que a gente tem aqui como grande dica e grande questão é não gastar dinheiro à toa. Porque eu tenho certeza que com o que a gente já tem no armário, tanto eu quanto vocês, dá para a gente atualizar, renovar e andar super estilosa sem gastar dinheiro. Mas, para isso acontecer, não adianta ter um monte de tranqueira enfiada no armário. E o destralhe, gente, é a melhor maneira do quê? De reorganizar o que você já tem, tirar o que não faz mais sentido e, claro, ser inteligente, ter propósito, ser criativa com as peças que você já tem. Eu aposto que tem muita coisa no seu armário que você nem lembra, que você nem sabia que podia combinar com outro e criar um look bacana. Então, bora as dicas práticas? É isso aí. Vão comentando aqui que já já a gente vai para os comentários e perguntas. Bom, mas primeiro, bora começar. Bom, gente, é o seguinte. O destralhe, o destralhar, o tirar as coisas que não fazem mais sentido no armário é um processo para revisar o que a gente já tem, reorganizar, limpar. Então, é maravilhoso porque circula energia, traz novos ares e tudo mais. Só que existem várias teorias para fazer o destralhe. Eu, por exemplo, sou contra quem fala, tira tudo do armário, tudo, joga tudo em cima da cama e vai fazer tudo de uma vez. Eu já testei, não só comigo, mas também com várias clientes e, ó, não deu certo, não é bom. Eu recomendo o seguinte, faça destralhes por áreas da casa e áreas do seu guarda-roupa. Por exemplo, um dia só camisas, um dia só blusas, um dia só regatas, um dia só calças, né? E partindo do princípio que você vai experimentar e montar novos looks. Então, ó, zero preguiça. Estamos combinadas? Então, é o seguinte. O objetivo aqui agora, principalmente essa semana, aí quem vai colocar a mão na massa como eu, aliás, comenta aqui, ó, quem já vai aproveitar essa semana para fazer destralhe? Eu vou. Então, é o seguinte. O objetivo é se livrar das peças que a gente não usa mais, né? Aquelas peças que não fazem sentido. Ou, então, olhar o que está danificado, né? O que está embolorado, o que precisa costurar, o que de repente não está legal, mas dá para reformar. Gente, é muito legal. E a partir daí que a gente vai fazer o quê? Criar novos looks e entender o que realmente faz parte do nosso estilo nesse momento. Porque sempre tem aquelas peças que a gente fala, nossa, será que eu ainda vou usar isso? Será que isso faz sentido? Ah, isso daqui é tão bom, é caro, mas não consigo usar, não consigo combinar. E aí, será que não dá para vender e fazer um dinheiro com isso? Então, bora lá. Bom, é o seguinte, gente. A gente tem que partir do princípio, a partir de agora, que o guarda-roupa, o nosso armário, quanto mais organizado, mais a gente consegue ver o que a gente tem lá dentro. Tudo flui melhor. O nosso estilo fica mais aguçado. A gente consegue ter uma percepção melhor de como montar novos looks, né? E aplicar o que a gente aprende na teoria. Então, mesmo se você tiver um lugar super pequeno, eu vou trazer estratégias para você deixar essa roupa organizada. Porque não adianta, eu falo que é a roupa infeliz, né? Sabe quando a gente abre o armário e está tudo assim, ó, empinhocado? Gente, não adianta ter um armário assim. O que é bom é a gente ter peças organizadas que a gente consegue... Eu faço muito assim porque eu uso muito cabide, né? Para mim, eu prefiro as roupas num cabide. E quando eu passo pelo cabide, está tudo empinhocado. Eu mesmo já tive no passado aquele armário que quando eu tirava uma blusa, estava toda amassada porque ficava tudo tão abarrotado ali de coisa que as roupas não ficavam felizes. Então, o meu lema agora é o quê? Ter organizado para ver as roupas felizes, olhando para você e da vontade de usar, né? Isso é muito importante. E aí é o seguinte. O destralho no guarda-roupa também é uma forma de guardar dinheiro. Por quê? De juntar dinheiro. Porque quem tem muita roupa que não use roupa boa vai se organizar para vender essas peças. Quem tem muita coisa e, de repente, muita roupa parada, precisa analisar e ver se não dá para reformar, né? Eu já contei aqui, eu, por exemplo, quando eu mudei o meu estilo, quando eu fiz mais ou menos uns 38 anos, eu sentia que eu não queria mais usar saia curta. E eu tinha uns vestidos lindos curtos, vestidos novos, vestidos bons. E aí, o que eu mandei fazer? Eu cortei e transformei em blusa, né? Então, eu tenho muita blusa linda, que eu fiz o quê? Eu mandei cortar, fiz um acabamento bacana, e viraram regatinhas, eram vestidos que estavam parados. Então, dá para a gente transformar muitas coisas que a gente tem. Blusa de manga comprida, eu uso muito pouco. Blusa fininha. Algumas que eu tinha na época que eu advogava, né? Eu sou advogada de formação, eu mandei cortar para a manguinha. Então, a gente precisa ter a percepção do que realmente funciona para a gente. E eu vou contar como, segura aí. Bom, então agora, né, que a gente já tem uma consciência da importância do distrale, né, da importância que a gente vai, como que é, puxar as mangas e colocar a mão na massa, pega aí um papel, uma caneta, que eu vou passar um passo a passo do distrale que funciona, tá? Funciona muito bem. Eu até refiz uma organização no meu armário recentemente aqui. Eu tinha feito distrale há pouco tempo, né, até filmei para vocês aqui. Então, eu praticamente não tirei nada, eu reorganizei. E aí eu vou trazer essas dicas para vocês, depois eu vou filmar para ter mais claro, ok? Então, se estão preparadas, vamos lá, anota aí e vai me contando também como você faz o seu distrale. Mas bora agora a um passo a passo importante. Bom, gente, a primeira coisa, então, você vai decidir qual área você vai fazer. Eu costumo dizer que não adianta fazer um distrale com menos de duas horas. Então, assim, aí eu tenho uma horinha para arrumar. Aí você vai dar uma organizada. Mas realmente fazer aquele distrale, tirar, limpar, né, para voltar, separar pelo menos duas horas. Eu amo fazer isso nos domingos, né, porque eu consigo ter um tempo mais tranquila, consigo fazer isso. Geralmente, tá, tá, né, meu marido vai treinar logo cedo. Então, eu aproveito esse momento para reorganizar. Então, veja aí no seu calendário um momento, um horário, pede aí para a família, fala, família, vai passear, vão para o parque e me deixa aqui. E aí é separar, né? Eu, por exemplo, adoro usar vinagre, eu uso álcool, os paninhos ali para limpar e eu faço sempre uma formulinha com óleo essencial para deixar um cheirinho gostoso e não mofar as peças e tal. Então, separa aí o seu arsenal de limpeza. E aí o que eu recomendo? Fazer por área, espaço e tema, né, como eu falei. Então, aqui ficam as minhas calças, vai, um espaço. Então, hoje eu vou mexer com calça. E aí esteja preparada porque é uma ginástica, né, vai experimentar, vai ver o que serve, o que não serve, o que precisa de um ajuste, se precisa fazer uma barra, tudo isso tem que ser revisado, né? E aí, gente, investir em costureira é maravilhoso. Por quê? Muitas vezes a gente fica, ah, eu preciso de uma calça preta nova. Só que tem uma calça preta que, de repente, se você ajusta a boca, faz a barra, arruma a cintura, você pode dar ali uma transformação, fazer a peça reviver. E aí você fica com uma peça nova. É muito melhor reformar e transformar do que comprar uma nova. Ainda mais quando a marca é boa, o tecido é bom, o corte é bom, tá? Então, a primeira dica é essa. É decidir qual vai ser a área, né, qual vai ser o tipo de peça, a categoria de peça que você vai destralhar, tá? Isso também pra casa, isso também pra cozinha. Essa semana eu vou filmar pra vocês a minha cozinha, o destralhe, hein? Já combinei com o Tatá que ele vai me ajudar. Não sei se ele tá por aí. Tatá, vai me ajudar, hein? Vamos lá pro próximo. Bom, comece a separar, tá, tudo em quatro pilhas. Então, mesmo se for, gente, um micro, mini destralhe, sei lá, de meia, não importa. Sempre faça quatro pilhas diferentes. Uma das pilhas, né, você pode deixar ali que você já vai reorganizar. E uma, você pode pegar um espaço que seja uma sacola boa ou uma mala, você decide. Eu vou explicar por quê. Então, vamos lá. Quais são as pilhas que você precisa fazer, separar aí pra fazer o destralhe? A primeira, presta atenção. A primeira é o que você vai manter, tá? Então, olhou, de repente, você olha a blusa e fala, não, essa blusa eu uso sempre, eu sei que ela tá ótima, nem preciso experimentar. Já mantém ela ali. Ah, essa daqui, eu gosto, deixa eu ver. Experimentou, viu que tá boa, mantém. Então, a primeira pilha, pilha do que você vai manter. Você vai deixar ali arrumadinho, ver se precisa lavar, não precisa lavar. Tá ok, mantém. A pilha número dois é a doar ou vender, né, porque tem coisa que você vai olhar e vai falar, olha, essa daqui é legal, eu gosto dessa peça, mas não faz mais sentido pra mim, eu não uso, ou então, enfim, não me traz boas recordações, ou não serve, né. O que você vai fazer? Você vai deixar numa pilha pra doar ou vender. E por que que essa pilha de doação ou vender é importante? Primeiro, porque você tem a oportunidade de fazer um dinheiro. Segundo, que às vezes você fala, ai, não, eu não tenho tempo de colocar pra vender, dá muito trabalho. Então, você pode presentear, né, claro, você sempre pergunta pra pessoa se ela quer antes, eu, minha mãe, eu e minhas cunhadas, várias amigas, eu sempre falo, você quer tal peça? Ó, eu tenho peça parada aqui maravilhosa. Ó, eu até vi, eu não sei se a Lu tá aqui ainda, a Luzanon é uma baita amiga minha, ó, ela tá aqui, ó. Ai, eu tô de esmalte por causa do Réveillon, ó, ainda tá aqui, meu esmalte sempre dura uns 10 dias, gente. A Luzanon é uma baita amiga minha e a gente tem esse costume, muitas vezes ela me dá coisa, eu dou coisa pra ela. Outro dia, né, ela foi viajar, precisava de blusa de frio, outro dia, já faz bastante tempo. Precisava de blusa de frio, eu mandei umas pra ela, né, de blusa de invernão, pesado. Então, a gente troca se precisa emprestar, se precisa, a gente sempre faz isso. E assim, super ok. Então, tem essa liberdade de conversar. E, gente, eu aceito o super presente das minhas amigas de peça usada, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Então, conversa, pensa nisso, vale a pena, essa troca é fantástica. Então, a pilha número 2, ou doar ou vender. A pilha número 3 é descarte, jogar fora. Gente, tem peça que às vezes tá tão acabada, que ninguém merece usar, nem você. Às vezes, pode, se for uma camiseta, pode virar pano de chão, paninho pra limpar, enfim. Você vai ver o que vai falar. Mas tem coisa que nem pra doação vale, tá? Então, dá uma olhada. Eu sempre falo pra vocês, nada de ficar de trapo em casa, sabe? Eu tenho certeza que dentro das suas blusas, dentro das suas calças, você tem alguma pra você ficar em casa bem, que você pode lavar várias vezes, essa roupa vai estar super boa, você não precisa ficar de trapo, sabe? Não é namorada, namorado, marido, esposa, filhos. E nós mesmos, em primeiro lugar, ninguém merece ficar com trapo em casa. A gente tem que se olhar no espelho e tá bem, sabe? Poxa vida, a gente se cuida, a gente às vezes cuida tanto do filho, deixa o marido lá, faz as coisas pra ele, passa a camisa, arruma, e a gente fica igual a um trapo. Nem pensar. Então, nada de ficar vestida de trapo em casa, tá? Essa fase tem que ser descartada da vida. Bora se cuidar, tá? Bora, não precisa estar maquiada, nananã, óbvio. Mas esteja bem, com uma roupinha confortável, mas que te faça feliz, tá? É melhor repetir várias do que ficar usando roupas o ó pela casa. Combinado? Então, tem coisa que vai jogar fora, sim. Tudo tem o seu fim, né? Uma hora uma roupa vai ter o fim. Bom, vamos pra próxima pilha? A próxima pilha é a seguinte. Essa pilha, que é a pilha que muda o jogo. Que é a pilha da dúvida, tá? Então, experimentou aquela blusa. Aí você fala, ai, não tenho certeza se eu vou usar o decote, ou então a cor, a manga, enfim. O que você vai fazer? Ao invés de você deixar no manter, ou colocar no doar e ficar naquela dúvida, você vai criar uma pilha da dúvida. E o que você vai fazer com essa pilha da dúvida? Você vai se desafiar, você vai se propor, vamos falar, se propor a usar o quanto antes. É claro que, por conta de temperaturas, às vezes pode ser um vestido de festa, enfim. Mas deixa lá, reserve um lugar, ou no seu armário, ou, né, num, como chama, num estante que você tiver lá no seu, uma parte lá que você tenha no seu quarto, que você possa deixar essas peças das dúvidas fáceis de encontrar, né? Eu falo muito isso pro tatá. Não usou, então vai tentar usar nas próximas semanas. Por quê, gente? O que acontece? A gente tem aquela dúvida, se usa, não usa, a roupa fica parada. Só que muitas vezes também a gente se acomoda, né? A gente quer usar sempre o que é mais fácil. Nos dias de correria, então, a gente corre lá naquela peça que já é uniforme. Não tem problema. Mas que tal se desafiar? Isso é muito bom. Então, já deixa essas peças ali naquele canto da dúvida, e eu vou te contar uma coisa que eu faço, até deixei aqui pra vocês, ó, pra mostrar pra vocês. Segura aí que eu vou mostrar o que é isso daqui pra vocês, tá? Então, as quatro pilhas são importantíssimas pra qualquer tipo de distrale que você vai fazer. Combinado? Então, bora pro próximo passo. Bom, você vai começar, então, né, agora o distrale pra analisar, né, separou tudo, limpa o armário, agora é hora de pegar essa pilha de dúvida, tá? Lembra que eu falei que ela é importantíssima? Então, é nesse momento que eu, como eu disse pra vocês, né, a gente vai alongar, vai fazer uma ginástica, né? Por quê? Vai começar a experimentar e analisar o porquê da dúvida. Não tem look, não combina com nada, essa blusa não combina com nenhuma calça, nenhuma saia. pega lá pra experimentar. Ai, não serve mais, eu vou fazer a dieta. Você vai criar essa questão de vou usar ou não vou, você vai se questionar sobre isso e aí coloca o prazo. Qual é o meu prazo com as minhas peças? Uma estação, né? Como eu falei, se for inverno, eu vou deixar num lugar fácil e a gente tá no verão, de repente, eu vou esperar virar a estação. Se eu tô no verão e é uma peça de verão, eu me dou seis meses, né, pra usar e eu deixo ela fácil. Então, assim, ah, então é uma blusa que eu saio pra jantar. Eu vou deixá-la o mais fácil possível no primeiro jantar pra eu tentar colocar. E eu vou insistir, insistir. Não funcionou? Eu vou vender ou vou doar, tá? Não vou. Gente, tem que deixar a energia fluir. Essas peças paradas, principalmente peça boa, que a gente, ai, fica na dúvida e acaba nunca usando, ela estorva, né? Ela cria esse drama na cabeça de looks que a gente não consegue usar. E aí tem uma questão também. Às vezes tem aquela blusa que, por exemplo, a gente pagou caro, mas na hora de sair não agrada. Será que ela não funciona pra você usar em casa mais arrumadinha? Claro que tem algumas vezes pelo corte, pelo tecido, não são muito confortáveis, beleza. Mas tem algumas, eu tenho uma blusa de lã, de linha, né, não é lã, é linha, gola alta, regatinha, que eu não usava porque eu achava que a cor não ficava legal em mim. Aí, e era uma blusa mais sofisticada pra sair. Aí um belo momento eu falei, quer saber, eu vou começar a usar essa blusa pra trabalhar. Eu ficava, né, como era uma blusa mais cara e tal, mais importante, eu ficava esperando pra sair pra jantar. Só que na hora de sair ou ir numa festa, alguma coisa, eu não queria colocá-la, eu colocava e tirava. Daí eu trouxe ela pro meu dia a dia, mesmo ela tendo um pouco de brilho e tal, eu falei, quer saber, eu vou usar no meu dia a dia com jeans. Gente, essa blusa eu tô usando tanto, né, virou uma blusa mais de bater, modo de dizer, do dia a dia, só que não tá parada. Então é maravilhoso. Isso você pode e deve fazer com qualquer peça, né, se de repente ela não tá funcionando pra aquela função que você objetivou, né, muda de função e bota pra usar, tá? Quantas pessoas eu vejo que tem um armário repleto de peças super sofisticadas, super bacanas, que não usam e estão sempre com a mesma camisetinha, estão sempre com a mesma blusinha. Então é hora de mudar esse jogo, tá? Lembra, a nossa roupa tá ligada à nossa autoestima, tá? Então, bora lá. A próxima coisa é a seguinte, quando você for fazer o destralhe, você olha pra roupa e você tá na dúvida, considere muito a funcionalidade, né, a funcionalidade, funcionalidade da peça. O que eu quero dizer com isso? Analisa, por exemplo, uma calça jeans que de repente é skinny e agora tá na moda só calça jeans mais larga. Aí você fala, ai não, não quero porque não tá na moda. Segura. Por quê? A calça jeans tem uma função de ser uma peça básica, né, é uma peça pra gente usar em todos os momentos. De repente, se o corte não tá agradando agora, mas ela tem um bom material, ela te serve, será que daqui a pouco a moda não volta? Então sim, faz sentido ter algumas peças que a gente deixa ali do lado porque uma hora vai usar, né? Tem gente que tem essa mania de achar que no distrale tem que jogar, mandar tudo embora ou doar tudo, até peças, né, boas, só que você não tá usando no momento. A questão é que a moda é cíclica e a moda, ela é muito inteligente. O que a moda nos faz? Ter a sensação de que certas peças nunca mais serão usadas, certos cortes, vou dar um exemplo claro, quem imaginava, não vou dizer se imaginava porque eu sei que a maioria de vocês vai falar eu não vou usar, mas há dois anos quem imaginava ver roupa de cintura baixa por aí? E já é uma realidade, gente, eu hoje dei uma passadinha, eu fui correr um pouquinho e passei pela, eu moro aqui perto de uma rua que chama Marechal, quem é de São Bernardo sabe, eu fui correr, passei pela Marechal e eu tava olhando as vitrines, eu adoro observar. O que já tem, em lojas, né, qualquer loja tem cintura baixa hoje em dia, né, que são lojas populares que todo mundo tem acesso com preços ótimos e lá já estava forrado de cinturas baixas, seja calças, saias, shorts, enfim, então já é uma realidade. Só que alguns anos atrás, dois anos atrás, a gente jamais imaginaria, né, eu mesma tenho calçadinhas de dez anos atrás, de cintura baixa, que eu sempre usei com blusinha escondendo a cintura, né, e eu reparei que os cortes voltaram, então a gente tem que parar com essa bobagem de achar que, ai, só porque eu não vou mais usar porque não tá na moda, a gente tem que usar se a gente gosta e também ter a percepção. Sabe o que eu faço? Essa dica é muito boa, tá, na hora do distrar. Tem algumas peças que ou eu tô enjoada, né, porque tem peças que a gente usa uma hora também cansa um pouco. Ou eu tô enjoada, ou tão muito fora de moda, mas são boas, o que eu faço com elas? Ou mesmo no inverno e verão, por exemplo, a gente tá no verão, eu tenho um vestido lá que eu sou apaixonada, que ele é azul de veludo molhado. Eu não vou usar o veludo molhado agora, não faz sentido, eu vou usar no inverno. O que eu faço com essas peças? Elas, lavadinhas, né, limpas, eu dobro quando muda a estação, pego, sabe aquele saco a vácuo, né, tem um saco, tem PMG, eu compro geralmente ou M ou P, e assim, são sacos depois que você pode lavar, são super bons. O que eu faço? Eu coloco, ele vem com uma bombinha, se você não tiver a bombinha, é só sentar em cima da cama, tem gente que usa até o aspirador de pó, o que eu faço? Eu coloco essas peças, que eu vou ficar um tempão sem usar, tiro o ar, né, e elas ficam super fininhas ali e eu guardo. E por que que é legal? Primeiro que não ocupa espaço, né, então você ganha um monte de espaço no armário. E outra, como ela não tem muito contato com oxigênio, porque você tirou, é quase como se fosse um vácuo, ela não estraga, então não vai oxidar, não vai encher de bolor, por isso tem que ser limpa também, tá, não adianta guardar a peça suja assim. Mas dá pra fazer isso com blusa de lã, dá pra fazer com muita coisa que fica com volume, né, blusa de neve, eu tenho algumas roupas pra neve, que eu uso uma vez por ano, né, até tem ano que às vezes eu nem vou pra neve. E aí que adianta eu deixar no armário, são coisas fofas, né, até com edredom, né, a gente ganha espaço. Então o saco a vácuo é um baita investimento que vale a pena. E não precisa comprar 10 de uma vez, eu acho que custa mais ou menos uns 20 reais um bom saco, uns 20, tem acho que de 20 a 29 você compra ótimos sacos. Mas compra um, compra dois, não precisa comprar 10 também, sabe, vai fazendo aos poucos. Combinado? Tá fazendo sentido? Comentem aqui. Aliás, tem bastante gente aqui, eu não vi quantos likes temos. Bora deixar aquele like? Tá gostando? Deixa o joinha. Preparei esse super conteúdo, depois eu vou filmar tudo isso pra vocês na prática, então, ó, presta atenção. Tudo que eu tô explicando aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer a mão na massa pra vocês verem com as coisas da minha cozinha essa semana. E vocês vão ver, é o passo a passo que eu tô passando aqui, tá? Então, bora focar. Aí, gente, é o seguinte, o que a gente vai fazer? Na pilha que a gente vai manter, tá? Então, a gente fez lá, a que a gente vai pensar, que eu falei bastante pra vocês, a de descarte, a de doação ou venda, e a que a gente vai manter. Na pilha que a gente vai manter, vai ser um bom momento pra arrumar no cabide. Eu, por exemplo, no meu cabideiro, eu deixo todas as peças viradas para o mesmo lado, né? Pra gente, quando vai correr ali o cabide, tá tudo arrumadinho. Eu tenho os cabides todos iguais, isso também facilita. Aliás, eu tenho dois modelos. Eu tenho um de madeira mais resistente pra peça mais pesada, e jaqueta, peça que precisa do ombro mais arrumadinho, e tem aquele pretinho fininho de veludinho pras peças mais fininhas, pras blusinhas, porque isso dá muito espaço no armário, né? A gente acaba ganhando muito mais espaço no armário com esse tipo de cabide. Dobra, né? Na hora de dobrar na gaveta também, eu não gosto de pilhas muito altas, né? Eu gosto das pilhas mais baixinhas pra gente conseguir ver o que tem ali. E eu separo por cor. Como eu não tenho muitas cores de roupas, eu consigo fazer uma gaveta de preta, uma gaveta de branca, e uma gaveta de colorida. A minha gaveta de branca acaba sendo a maior. Eu tenho uma gaveta mais altinha, daí eu deixo um outro lado de gaveta de ginástica. Então, separa por tema de peças. Calça jeans. Eu não gosto, como eu uso pouco, eu não gosto de deixar calça jeans no cabide. Eu deixo elas com dobra, numa prateleira que eu tenho. Calças em geral. Eu deixo no cabide só as calças de moletom que eu uso mais, né? Como eu trabalho em casa, eu tô assim porque eu tô de calça de moletom nesse momento. Então, você tem que organizar de acordo com a sua rotina. Não adianta, se você, por exemplo, é uma advogada, que todo dia tem que ir no fórum, tem uma vida, uma rotina de advogada. Não adianta eu passar as minhas dicas de organização no armário, tipo, onde fica o quê? Por quê? A gente tem que adaptar o nosso armário à nossa rotina. Se você usar mais camisa, blazer, calça social, você tem que deixar isso à vista. Eu vou dar um exemplo da Flávia, uma aluna, né? Uma aluna que virou amiga, assim, entende pra caramba de moda e organização. Então, a Flávia é médica e ela gosta muito de usar roupas monocromáticas. Então, ela tem muitos conjuntos, por exemplo, blazer e calça, conjuntos iguais. Como ela guarda no armário? Ela tem uma parte do cabideiro dela que é cabide em cima e cabide embaixo. Então, ela já deixa por cor. Por exemplo, preto em cima, preto embaixo, né? A calça e a blusa. A blusa vai, o blazer branco em cima e a calça branca embaixo. No caso dela, funciona super bem, porque ela gosta de usar o monocromático. Então, ela vai lá e pega já a peça assim e já tá ali certinho. Eu, por exemplo, tenho muito mais parte de cima do que de baixo. Então, pra mim, não faria sentido guardar assim, né? Então, tudo vai ser de acordo com a sua realidade, tá? E aí, nessa pilha de manter, quando você for guardar, eu vou dar uma grande dica. O que eu faço no meu armário? Eu tenho duas partes de cabide, como eu falei pra vocês, que é onde eu priorizo o meu uso. Mas eu também tenho gaveta, estante e tal. Nessa parte de cabide, eu tenho essa capa e é exatamente essa. É que eu usei ela pra levar meu vestido de Réveillon pra festa, por isso que ela tá aqui. Mas, o que eu faço com essa capa? Eu deixo ela certinha, vou até o meu armário, todo começo de ano eu acabei de fazer isso. Eu passo todas as peças, né, pra cá e eu separo as minhas peças por cor, pra ficar mais fácil pra encontrar. Eu deixo sempre por cor. mas, eu coloco essa capa e eu divido o que já foi usado, tá? Então, por exemplo, a gente tá aí no começo do ano. O que que eu faço? As peças que eu tô usando agora, eu já coloco pro outro lado da capa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela tava ao contrário, porque eu lavei pra voltar agora pro armário, né? Eu sempre deixo tudo lavadinho pra não ter perigo de embolorar, que aqui onde a gente mora, vocês não tem noção de como as coisas emboloram. Então, ó, eu deixo ela assim, deixa eu arrumá-la. Ela tá, tem até um negocinho de cheirinho de roupa que eu deixo junto pras roupas ficarem mais cheirosinhas, ó. Assim, sabe? Isso daqui é super gostoso. Ai, tem um cheiro muito bom. Aí, eu penduro, então imagina só, tá aqui o varão das minhas roupas, né? Tem um blusinha, nananã, vestido e tal. Daí, eu coloco essa daqui no começo do ano. Então, eu passo aqui pro começo do armário. E aí, vamos pôr essa blusinha que eu tô. Ah, foi lavada, eu vou guardar de volta. O que que eu faço? As roupas que eu não usei estão todas aqui. No começo do ano, eu não usei quase nada ainda. Usei essa, eu vou passar pra cá. E aí, eu vou passando conforme eu vou usando. Então, o que que eu faço? Quando eu chego no meu armário, todos os dias, eu evito olhar o que eu já usei. Eu me esforço pra olhar o que eu ainda não usei. E lembra que eu falei que o nosso cérebro, ele quer conforto? Quer praticidade? Não quer ficar perdendo tempo pra escolher roupa. Então, nós temos a tendência de ir sempre no que é mais fácil, no que a gente sabe que vai funcionar ou no que é novo. Só que, quando a gente tem essas opções pra cá e aquilo que a gente usa muito, a gente já passou pra cá, nós começamos a nos obrigar a usar o que a gente não usou ainda. Isso é maravilhoso. Por exemplo, quando chegou agora no final do ano, eu tinha seis peças no meu armário inteiro que eu não tinha usado. Seis, gente! E aí, eu fui entender por que que eu não usei. Um vestido é porque era mais curto, um é um tecido que eu não tô mais usando, um é uma blusinha preta muito bordada que eu acabei não usando também. Então, eu fui analisar se era hora de doar ou não. Então, um guarda-roupa funcional é um guarda-roupa que a gente usa tudo. Nas gavetas, eu faço a mesma coisa. Eu deixo pra cá, eu deixo um espaço mais livre. As roupas que eu já fui usando, eu troco pra cá de pilha e vou sempre focar nas roupas que eu ainda não usei. É claro, gente, que no decorrer do ano é óbvio que eu repito roupa. É óbvio, eu não tenho roupa suficiente pra todos os dias do zero. mas eu me proponho a usar o máximo e ser criativa com as minhas peças. E isso nos tira da zona de conforto. E isso nos traz o quê? Estilo. Por quê? Porque faz pensar, né? E nós nos tornamos mais estilosas. Hoje, essa blusinha aqui que eu tô, tá vendo? Não vai dar pra ver direito. Era uma blusinha que eu tava usando super pouco. Ela é um pouquinho mais curta, tem que usar com uma calça mais cintura alta. Então, eu virava e mexia e eu, ah, não, vou por outra. Não colocava essa, ela colocava. Hoje eu falei, não, hoje é o dia dessa. Eu ia colocar uma camisetinha mais básica, eu não, vou colocar essa. Eu adoro, né? Um ombro só e tal. Então, nós acabamos nos obrigando, nos esforçando mais pra ter looks legais com o que a gente já tem. Gostaram dessa dica? Essa dica aqui, ó, eu vou dizer, ela funciona muito, 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 muito. Bora lá. Depois eu vou responder aqui. Eu vi que tem bastante pergunta legal aqui, já já eu já venho pras respostas, tá? Mas a gente tem alguns passos ainda importantes. Então, vamos lá. Agora, o que eu quero? Eu quero que vocês pensem, tá? Vocês considerem a venda ou a troca de peças. Gente, vender peça nunca é muito simples, tá? E aí vocês vão me perguntar, como faz pra vender? Se é uma peça muito cara ou muito importante, muitas vezes é mais fácil vender, tipo, nos stories do Instagram, conversar com as amigas. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Quando eu fiz o meu primeiro distralhe, lá atrás, quando eu era consumista, que eu tive essa fase de querer mudar e vivenciar essa mudança, e eu tinha que pagar muita conta, eu tava muito endividada, eu fiz uma mala, lavei essas peças que eu tinha, ou mandei até lavar algumas, eu precisei fazer isso. Criei uma lista ali com os preços e mandei pras minhas amigas. Vendi muita coisa. No final, o que eu não tinha vendido, eu levei num brechó. Brechó, gente, vai pagar sempre pouco, tá? Normal, faz parte. A gente sempre vai perder dinheiro vendendo roupa assim. Isso a gente tem que ter consciência. E é um baita aprendizado pra parar de comprar coisa à toa e parar de chegar gastando dinheiro, principalmente em liquidação, outlet, comprando tranqueira. Porque a gente sempre perde dinheiro. Mas, pelo menos, a gente se livra, pega um dinheiro aí e aprende. Então, eu fiz muito isso. E aí, vai ter que desapegar. Porque muitas vezes as pessoas não vão pagar o que você acha que vale. Tá? Mas, é pra aprender e tira isso do armário, já que você não vai mais usar. Combinado? É importante. Existem, né? Tem gente que vai super bem vendendo no Enjoei. Dá pra fazer várias formas. Juntar um monte de amiga, fazer bazar. Enfim. Vai atrás. Existem, né? Os brechós, como eu falei, tem brechó de luxo. Existem opções. Tá? Então, dá um jeito. O que não dá é pra enfurnar tudo no armário de novo. Estamos combinadas? Aí, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Crie, então, agora, né? Então, tá terminando lá o distralho, já tá com as pilhas feitas. Crie um sistema de rotina pra você fazer isso a cada três meses, seis meses. Eu, por exemplo, Renunes. Gente, eu compro pouquíssima roupa hoje em dia. Pouquíssima. Nossa, assim, é muito raro. Muito. E aí, eu tenho essa tendência de querer reinventar o que eu já tenho. Até tava conversando com as meninas, inclusive a Lu também que tava aqui, a Rê hoje. A gente tava conversando à tarde e eu tava contando, né? Eu vou pôr pra vocês um vídeo no ar semana que vem, na quinta-feira, que é o vestido que eu usei no Réveillon, que é um vestido de paetê que eu ganhei do Tatá, e eu já o transformei num look em saia, né? Eu coloquei uma camisetinha, dei um nó, usei um vestido super sofisticado, como se fosse uma saia. Então, eu tô, cada vez mais, eu me treino pra conseguir dar nova vida às minhas peças. Então, treinar combinações, né? E é treinar, não é nem testar, eu falo que não é testar, é treinar. Porque tem coisa que vai funcionar, tem coisa que não. Só que não existe look mental. Lembra que eu sempre falo essa frase pra vocês? Não adianta falar, eu imagino que vai ficar ótimo. Esquece. Tem que experimentar. Esse look da saia de paetê, eu queria porque eu queria uma saia de paetê parecida com esse meu vestido. Eu falei, ué, vou tentar pôr com camiseta. E deu super certo, super certo. Então, vocês precisam criar essa cultura de testar, tá? Testar, gente, é muito importante, de verdade, tá? Eu vou tirar as dúvidas de vocês agora, vamos lá. Deu pra pegar esse passo a passo? Deu pra entender? Ah, finalizar esse pensamento que eu não finalizei. por que que eu falei pra fazer de três ou de três ou seis meses? E falei, eu, Renunes, mesmo tendo pouca coisa, compro super pouco, eu faço. Porque esse é o momento também de reorganização do seu armário. Então, o destralhe, né, ou essa coisa de tirar, analisar o que você tá usando ou não tá usando, testar roupas novas, faça isso a cada três meses. Eu faço isso não com o objetivo só de tirar coisa pra doar ou pra vender. Como eu falei pra vocês, eu compro muito pouco e eu já desfiz muita coisa. Meu guarda-roupa hoje é super enxuto. A questão é que quando eu tiro as coisas e refaço, né, tudo isso, reorganizo, eu crio novos looks, né? Então, aquela peça, você viu no Instagram alguém usando, você fala, nossa, eu tenho uma parecida. Como eu falei pra vocês, tem peças que a gente até esquece que a gente tem. E não precisa ser um guarda-roupa imenso pra isso, não. Então, quando você tá ali pegando, arrumando, pondo pra lavar, você tem novas ideias. Por isso que é tão importante. E aí, o principal. Quem mora em locais como eu, que eu moro em São Bernardo, quem mora próximo a São Paulo ou no Sul, isso dá muito certo. Até em alguns lugares mais pra cima também. Quem tem a estação mais bem definida, tipo inverno e verão, tudo bem que a gente tá agora num verão que eu nunca vi tão frio, né? Mas, quem tem, consegue dividir roupa de inverno, faz essa troca. Você não precisa deixar a blusa de lã no verão ali olhando. Se você mora num lugar mais quente, você não precisa deixar suas blusas de frio ali toda hora olhando. tem essa inteligência, essa prática de deixar mais fácil o acesso às peças de acordo com a estação que você esteja. E eu sei que muitas vezes quem mora no Nordeste ou em lugares mais quentes fala assim, ah, mas o meu só tem uma estação no ano, é sempre quente. Mas será que as cores mudam, o tipo de tecido, o corte que você gosta? Então, pensa nisso. Eu sempre faço isso. Gente, no inverno, a cada seis meses, eu reorganizo tudo. a cada três meses eu dou uma realinhada, experimento o look, sempre vou ali testando. A cada seis meses eu reorganizo tudo, tudo, tudo. E isso traz uma nova vida ao armário. E aí eu guardo, como eu falei pra vocês, coloco no saco a vácuo, faço tudo isso. Tá? Gente, isso é maravilhoso. Tá? Testa também as bolsas, os acessórios, tudo isso serve pra tudo, 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 tudo. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Ai, boa noite, minhas lindas. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Vai sobrar pro seu armário? É claro. Ó, o Tatá perguntou aqui, será que vai sobrar pro meu armário? É claro que vai. Gente, o Tatá, ele, ele tinha umas blusas, uns blazers do, 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 de mocó, sabe? Meio desengonçado. Ele é super magrinho e tal. E eu olhava aquilo e falava, gente, é óbvio que ele nunca vai usar isso. Mas assim, foram uns cinco anos pra eu conseguir tirar do armário, mas consegui. Até ele, agora eu falo, eu vou lá e mostro pra ele, eu falo, não tá muito mais gostoso ver tuas roupas assim? Não, tá, quando eu não tinha intimidade, quando a gente mudou, que eu tentava mudar e ele não deixava, agora que eu tenho mais autoridade na casa, até ele, ele tá se vestindo muito melhor. Isso é fácil. Isso é fato. Vamos lá. Aham, cadê? Distralhe o guardo e pegue algumas coisas de volta. Ó, e gente, toma cuidado com os distralhes, que você faz com aquele argumento de ah, eu não quero mais, pra comprar outro, hein? Tem gente que vira nesse ciclo, nesse ciclo que é péssimo, péssimo. Ó, a Babi vai fazer uma coisa que é perfeita, tá? Que é decidir esse ano parar de comprar e usar, né? Usar o que você já tem. Isso é maravilhoso. e o Detox é... O Detox. Ô, olha o Detox aqui. O Distralhe é perfeito. A Liliana tá em Detox. Ótimo. Liliana, você que tá em Detox, meninas que estão em Detox, eu também tô em Detox. O que eu recomendo? Arruma o armário sempre. A cada três meses, pelo menos, deu vontade de comprar? Vai reorganizar o seu armário. A sensação, a dopamina que é liberada quando você experimenta, mesmo que seja o que você já tem, ela é comparável a de quando você vai na loja experimentar. Então, não vai cair na armadilha de ficar indo em loja experimentar se você não pode comprar. Usa essa energia, esse tempo, pra organizar o seu próprio armário, tá? Eu tenho certeza que 80% de todo mundo que tá aqui não fica experimentando as próprias roupas. E isso é um grande erro. Vai na minha. Nós precisamos experimentar as nossas próprias roupas, tá? Vai na minha. Pra vocês terem ideia, ontem à noite a gente saiu pra jantar e o Tatá, a gente foi num restaurante japonês. E eu tava morrendo de vontade. Eu fui me arrumar, sabe quando tá aquela sensação de, ai, não tenho nada, né? Aí eu peguei uma calça dele, uma calça de moletom mais grossa, diferente, meio samurai, assim, bem, eu acho linda, masculina, coloquei. Quando eu amarrei na cintura, eu tenho uma cintura mais fina, ela ficou meio baixa. Peguei uma outra blusinha que tava assim, de gola mais alta, sabe? que eu já não usava faz tempo. Ficou super legal e uma jaqueta que voltou agora usar taxinha. Eu, sabe quando você se sente super descolada com umas roupas, peças estavam paradas no armário minha e dele. Então, a gente precisa tentar. Isso é super legal, super legal. A Jaqueline começou hoje e deixou pra amanhã. Normal, viu gente? É muito normal. O destralho demora muito mais tempo do que a gente imagina, ainda mais os primeiros. A Laura re-aprende com você duas coisas. O detox de roupas e por não comprar, diminuir a quantidade e experimentar a roupa, diminuir a quantidade e experimentar a roupa, percebendo se gostam ou não. Anotar o porquê e se não gostar, doar. Laura, amei. A Laura falou uma coisa aqui, gente, que eu também quero que vocês tenham essa percepção. Obrigada pelo comentário, Laura. Que é o seguinte, quando você tem aquela peça, ou algumas peças, que você percebe que quando você coloca não tá tão legal, não cai tão bem, começa a anotar. Por quê? Porque você começa a perceber o seu estilo. A gente tá falando aqui de renovar o estilo. Eu vou dar o exemplo que eu sempre trago nas minhas aulas e foi muito legal no último curso de moda que eu dei, que eu tinha uma aluna que a gente tem um corpo super parecido e percepções muito diferentes. Foi muito legal. Eu vou dar um exemplo. Eu já sei, eu renunes, já sei que eu acho lindo calça flare nos outros, mas em mim, eu não uso. Não me sinto bem, não me sinto bonita, não funciona pra mim. E eu já gastei muito dinheiro com calça flare e eu não me sinto sofisticada, não me sinto chique nos outros, eu acho lindo. E essa aluna que tem a mesma altura, e eu falei assim, eu acho que é porque eu sou muito alta e tal. Essa minha aluna tem a mesma altura e o mesmo peso que eu. E ela falou, eu só me sinto bem de calça flare. Então, é a nossa percepção. Então, não adianta, tem coisa que não adianta moda falar, não adianta alguém vir falar que serve, não serve. Somos nós. Isso é muito legal. Então, eu tenho nos meus nãos, na minha lista de nãos, como a Laura comentou, eu tenho que calça flare eu não compro. roupas, roupas, no meu caso, roupas tons pastéis, rosinha, azulzinho, que não seja tom quente, é scanned colors, né, que geralmente são mais frios e clarinhos, não ficam bons em mim. Eu já errei muito, não compro mais. Então, a gente tem que, a prata, eu uso muito mais dourado. Então, tudo isso, eu não compro mais bijuteria prata, é muito raro, só se eu me apaixonar muito. Eu compro muito mais o dourado. Então, tudo isso é muito importante pra gente parar de gastar dinheiro à toa. Bora lá. A Letícia, reaprendi muitas dicas pra comprar certo com você. Me observar, descobrir o meu estilo e é o que realmente eu vou usar pra não ficar parado no guarda-roupa. Pretendo fazer detox esse início de ano. Bora, vamos fazer, vamos fazer um detoxzãozão, gente. Vamos lá, mais cinco minutinhos e deixem aquele like, hein, por favor. Ai, que delícia, abraço da Espanha, beijo. Gente, a gente tá na fase, esse mês, vídeo todo santo dia no canal, todo dia. Então, ou live agora à noite, umas nove, nove e meia da noite, ou vídeo de manhã, tá? Fiquem de olho, por favor. A Luciana contou que fez aqui, um destralho em casa, foi muito bom. Eu vou fazer com vocês da cozinha essa semana, mas é a mesma vibes, tá? Que delícia, a Rafaela, beijo, é isso aí, vamos colocar em prática, gente. Não adianta ficar só na teoria. Ó, a Gilgliota, beijo, falou que tem uma blusa parecida, é isso aí. Gente, tô adorando, aqui. Ó lá, Rê, eu já destralhei, desça, beijo, beijo, desça. Rê, eu já destralhei meu guarda-roupa, mas mesmo assim, tenho um guarda-roupa grande, com bastante peças. Hoje vendo, não enjoei, mas vou postar nos status também. Posta, posta sim, vê esse negócio de fazer a malinha e mandar pras amigas, chama um dia as amigas pra vir em casa e mostra. Gente, não tenha vergonha de vender, tá? É maravilhoso, todo mundo gosta, quem tá comprando gosta, porque compra mais barato, quem tá vendendo fica bem. Roupa de criança, gente, é muito importante, quem tem filho pequeno, que perde tão rápido, né? Muito importante. Como fazer isso? Criar os espaços. A Márcia perguntou. Márcia, a primeira dica é isso. Você não precisa ter no seu armário, por exemplo, no verão, as suas roupas de inverno ali. Você sempre vai priorizar o que você está usando no momento. Por exemplo, nos meus vestidos de casamento, eu tenho um gavetão mais alto, ali eu coloco os meus vestidos de festa, eu não deixo os meus vestidos de festa em cabide. Pelo menos os meus não precisa. O que eu faço? Eu faço uma boa dobra, geralmente uma dobra assim, pra não criar muitas dobras e não amassar muito. E aí, depois também vou pra festa, eu passo um steamer. Eu guardo nesse gavetão, porque eu não preciso ficar olhando pros meus vestidos de festa o tempo todo. Eu deixo fácil, principalmente na área dos olhos, aquilo lá que eu uso mais. É a mesma teoria do mercado, né? As marcas no supermercado, nas farmácias. Os produtos mais importantes marcas que eles querem vender mais, elas sempre estão na altura dos olhos. Foi aí que eu tive essa ideia, né? Quando eu estudei marketing. Que geralmente as marcas menos boas ou até mais baratas, elas estão embaixo, né? Ou lá em cima, ou é difícil de pegar. As marcas melhores brigam pelo espaço dos nossos olhos. A gente tem que aplicar exatamente isso pra nossa roupa. Aqui, ó, nessa coisa fácil, tem que estar o que a gente usa sempre. A gente tem que facilitar o que a gente quer usar sempre e dificultar o que a gente usa de vez em quando, né? Por exemplo, agora. As minhas botas estão todas guardadíssimas no armário. Bota. Em compensação, minhas sandálias estão de fácil acesso. Ao mesmo tempo, não ajudando muito, né? Mas, em regra, funcionaria, tá? A Thaís. Estou tentando descobrir meu estilo, mas está sendo uma missão muito difícil. Estou cansada de gastar dinheiro com roupas e depois não uso. Thaís, então é o seguinte. Você vai guardar o seu dinheiro pra investir numa consultora de estilo. Com duas blusinhas que você deixa de comprar, você vai pagar. Esse serviço, gente, é super acessível. Eu, por exemplo, dou o curso de moda. No curso de moda, cada uma descobre o seu estilo. Eu faço análise de uma por uma. Quem já foi aí do meu curso de moda sabe. Chama moda com propósito. É super acessível. É o preço de duas blusinhas esse curso, tá? Se você, de repente, não, quero fazer uma consultora. Eu tenho consultoras pra te indicar. Eu não faço. Eu faço essa consultoria no particular na sessão, tá? Eu não faço, por exemplo, coloração pessoal e tal. Mas a definição do estilo, eu faço na sessão. E aí eu consigo distinguir com você. Então, se você não está conseguindo sozinha, economiza e investe num serviço desse. Por quê? Você não tem noção. Primeiro que você vai aprender a usar suas roupas muito melhor. E segundo, que depois, me fala, você vai parar de gastar com bobagem. Gente, eu falo, a gente tem que parar de ter essa bobagem de achar que serviço é caro, tá? Caro é o que a gente não usa. E eu sou a pessoa, com certeza, uma das pessoas que vocês mais conhecem que investe em conhecimento e em serviço. Eu vendo os meus serviços felizes da vida porque eu compro muito o serviço dos outros. E eu sei o quanto é transformador. A gente só evolui quando a gente aprende. E não é comprando. Enquanto você continuar comprando igual, você vai continuar errando. Então, faça. Quem quiser marcar a sessão comigo, ó, é contato arroba renunes.com.br, tá? Eu faço uma sessão completa, tá? De uma consultoria de moda, mas eu não faço coloração pessoal. Aí eu passo pra uma amiga minha, tá? Que é a Raíssa, que é maravilhosa. Certo? Bora pra próxima aqui. Sempre faço distralha em janeiro. Comecei hoje, cheguei de viagem. Aí é bom também, quem vende mala, né? Quem tá chegando com mala, aproveita esse momento porque já tem um monte de coisa que tá fora do armário. Já aproveita pra fazer o distralha. É muito bom. Vamos lá. Desde 2015, faço distralha sazonal no closet. Verão e inverno. E anual nos espaços da casa. Ó, a Grace, ela faz igualzinho eu faço. Grace, eu faço como você. Adorei. Perfeito. Liliana, eu conto depois. Se você quiser, me manda um e-mail que eu te explico com calma nesse mesmo que eu passei, tá? Vou por aqui de novo. Eu te passo direitinho. Eu não tô com turma aberta. Esse BRF não tem o F, tá? Eu não tô com turma aberta agora. O Moda com Propósito vai rolar provavelmente lá por março, tá? Esse curso é um curso de uma semana e por Zoom ao vivo, né? Não é um curso gravado, tá? É um curso que eu dou ao vivo. Mas agora não tem turma aberta. Agora aberto só a sessão, tá? E aí, se você quiser, me manda o e-mail que eu explico pra você direitinho. Babi perguntou uma pergunta importantíssima. o melhor é fazer o distralhe de uma vez ou aos poucos? Babi, é o seguinte, eu recomendo você não fazer de uma vez, por exemplo, a cozinha inteira. Se a sua cozinha tem muita coisa, por exemplo, você para, quanto tempo você vai ter? Depende, você vai falar, ah, eu vou ficar o dia inteiro fazendo isso, vai, eu vou ter 10 horas pra fazer um distralhe. Distralhe, a cansa, suga energia. Eu vou dizer, tem uma hora que a gente tá assim, tipo, se é o de cozinha, provavelmente no meio do distralhe você vai limpar os armários e lavar, as coisas precisam ser lavadas, testar. Então não é simplesmente tirar e devolver no lugar. Então o que eu recomendo? Pega um setor, como eu falei, se é no armário de roupas, eu vou mexer primeiro com calça, tá? Termina a calça, sobrou tempo, pega as blusas, sobrou tempo, pega sapato, sobrou tempo. Semana passada, eu fiz em todo meu carrinho de bijuteria. Ali eu fiquei, peguei aquele lencinho de limpar, escova de dente, falava limpar pedra, pedrinha de brinco e tal, arrumar tarraxa, limpei tudo. Eu fiquei assim, ah, em duas horas eu faço, eu passei uma tarde fazendo isso. É meio terapia, né, porque eu acho super gostoso, e depois dá vontade de usar as coisas de novo, tinha um monte de coisa minha que tava tudo emaranhado lá, eu consegui arrumar. Então, vá fazendo por categoria, tá? Eu sei que tem livros, muitas vezes a Marie Kondo, eu falo, ai, tira tudo, joga tudo em cima da cama. Gente, no começo eu fazia isso, eu tenho uma amiga minha que é formada, né, pelo Instituto lá da Marie Kondo em Nova York, a gente já conversou muito sobre isso, e a gente chegou nessa conclusão de quanto isso, principalmente sozinha, não funciona. Se você ainda tem um profissional organizador com você, beleza, porque tem alguém te incentivando. Sozinha, é burrada. Então, tire por setor. Na minha cozinha, como eu vou fazer? Eu vou começar por geladeira e congelador, né, o congelador pra limpar, tal, 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 imã de geladeira, geladeira é quando eu digo inteira, né, limpar toda essa parte. Depois eu vou pegar minha parte de dispensa de comida, né, eu aqui em casa, eu tenho já o costume de fazer o seguinte, vai, eu tenho lá, por exemplo, hoje eu olhei, tinha grão de bico que tá quase pra vencer, eu já coloquei pra frente. Eu sempre deixo as comidas que estão mais paradas pra frente pra gente usar. Aqui em casa eu falo, é proibido estragar a comida. Então, aqui em casa a gente tem uma rotatividade boa, né, então, depois que eu terminar, eu vou arrumar pratos, pratos, xícaras, então pega por setor, tá, assim você não vai parar no meio, desanimar e se ficar frustrada, tá, mas o que é bacana, pega, por exemplo, esse mês e fala, ó, uma vez por semana eu vou pegar alguma coisa, separa um tempo, né, no seu cronograma, na sua agenda, pra você conseguir fazer isso, tá, é, vários dias, pra também não fazer só geladeira e parar, né, assim você consegue pegar vários lugares diferentes. Bora lá, vou pegar essa daqui, a última, se eu deixei de responder alguém, gente, comenta aqui de novo, porque eu vou passando e eu sozinha ainda sem óculos, tô aqui, mas tá dando certo, alguma coisa vocês repetem aqui que eu respondo, tá, ó, Rosy Clay, beijo Rosy Clay, depois que comecei a te seguir, a primeira coisa que fiz foi fazer uma limpa, foi fundamental, obrigada. Bom, gente, é isso aí, então é o seguinte, espero ter tirado as dúvidas, tá, o que eu falei aqui foi bem teórico, teremos muitas práticas, tá, nos próximos dias, eu quero fazer isso junto com vocês, eu até hoje, tentei, a minha ideia era hoje, fazer uma live mostrando lá pra vocês, mas a internet, por isso que eu atrasei, a internet não deixou, né, a gente tentou com o celular, né, que teria que me mexer, não deu, eu tô com o cabo aqui, eu tive que passar o cabo pra gente conseguir fazer essa live, mas eu vou trazer mais coisas pra vocês, então eu vou pedir com muito carinho pra você se inscrever no canal, tá, a inscrição é muito importante, tá, pro canal crescer, eu conto com vocês, e todo santo dia terá vídeo no canal, quem quer ir além, você que quer saber o seu estilo, não sabe, você que quer fazer uma consulta comigo pra vivenciar uma mudança, eu abri agora as sessões individuais, então não precisa mais fechar comigo, a mentoria completa como antigamente, antigamente eu só fazia ou mentoria de cinco ou oito encontros, né, não tinha diferente, o meu formato eram só mentorias de cinco encontros ou oito encontros, agora, um dia da semana, que é de quinta-feira, eu estou atendendo individual, tá, então é uma sessão de duas horas comigo, beleza, quem quiser, esse meio de contato é onde a gente atende, tá bom, gente, amo vocês, a Grace comentou aqui, ó, que isso daqui também é legal pra gente finalizar, conheço alguns casos de pessoas que destralham demais numa tacada só, e depois o consumismo voltou com força total, é um processo gradativo de tomada de consciência, Grace, arrasou, é por isso que eu tô aqui, porque virou aquela moda de destralhe, principalmente durante a pandemia, e virou caos, um monte de gente destralhando achando que nunca mais ia usar, e agora sentindo falta, e recomprando com aquele efeito rebote de consumismo absurdo, aqui, gente, a gente não vai cair nessa, por isso que é tão legal, ter a pilha da dúvida, né, saber que pode sim guardar coisas que vai usar no futuro, isso não é acumular, tá, o que não deve ficar com um monte de coisa parada de tranqueira, e outra coisa, fazer esse destralhe aos poucos, olhando e vivenciando o que você já tem. Fico muito feliz que vocês estão super concentradas em mudar, estão aplicando, eu amo o feedback de vocês, agradeço muito, ó, quase 11 da noite, a gente tá junto aqui, sou muito grata, e juntas vamos evoluir sempre, ok? Contem comigo, e deixem aqui nos comentários o que mais vocês querem no canal essa semana. Beijo, meus amores, uma semana fantástica, e estaremos juntas. Até a próxima, tchau, tchau!